Nesse vídeo eu separei pra vocês só as melhores promoções do maior fornecedor do interior de São Paulo de eletrônicos. Vocês vão ver preços aí imbatíveis que eu nunca trouxe antes aqui no meu canal. Esse fornecedor é sensacional, gente, não perde esse vídeo. Vai ter cabinhos aí a R$ 2,50, fones a R$ 3,99, promoções de películas e capinhas. Vamos lá conferir! Oi, oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, tá chegando por aqui agora, já se inscreve aí, deixa o seu like, tá? Porque hoje eu tô trazendo pra vocês o maior fornecedor de eletrônicos aqui do interior de São Paulo, gente. Eu tô falando da SOS Eletrônicos, mostra aqui, produção, por favor. E, gente, nesse vídeo vai ter promoções exclusivas pra vocês, tá? Pra você que é lojista, quer comprar por um preço de atacada incrível, você tá no vídeo certo, tá? Porque esse fornecedor é sensacional. Vamos lá conferir! Pessoal, a loja é gigantesca. São mais de 6 mil produtos pra você escolher à vontade. Mínimo de atacada, apenas R$ 300,00. Envia pro Brasil inteiro, beleza? E agora, claro que eu quero mostrar pra vocês a estrutura desse fornecedor. Gente, me acompanha aqui pra vocês verem o tamanho dessa loja, a variedade de produtos que tem pra vocês. É muita opção mesmo, pessoal. O pessoal aqui é de confiança. Mais de 18 anos aí que eles estão no mercado, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês as garrafinhas 3 em 1, gente, que tá com um preço assim que, de verdade, eu nunca vi em nenhum fornecedor, tá? Isso aqui é imbatível. Essas garrafinhas 3 em 1, lembrando pra vocês que tem a preta com dourado também, preta com branco, tá saindo por apenas R$ 16,49 no atacado. E olha quantas cores lindas que tem, tá? Pra quem não conhece, essa garrafinha, ela acompanha mais duas aqui dentro, tá? São três em uma apenas. Gente, agora, promoção pra vocês de cabinho, carregador da Innova, tá? Tem os três tipos, tem tanto o V8, tipo C e o iPhone também pra vocês. Qual o valor mesmo, Beto? R$ 4,99. Gente, só R$ 4,99, não perde, tá? Agora, para tudo, gente, se liga nessa promoção aqui. Cabinho por apenas R$ 2,99. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Tem os três tipos, tá? Olha, AutoMax, gente. Perfeito, R$ 2,99 apenas. Aproveita. Oferta de controle remoto de TV Box, gente. E o valor, vocês não vão acreditar, somente R$ 3,99, tá? Isso aqui sai muito, é venda garantida. E vai assim, gente, na caixinha, tá? É isso aí. Gente, agora eu vou começar a mostrar pra vocês as promoções de caixinhas de som, tá? Antes de eu falar os preços, mostra aqui, gente. Olha a variedade que tem de produtos pra vocês, tá? Olha só quantas caixas de som maravilhosas. E agora eu vou falar pra vocês a promoção da famosa mini speaker, gente. Tem várias cores, tá? Tá saindo por apenas R$ 9,99 no atacado. E não para por aí, porque além da mini speaker, tem um modelinho aqui incrível. Pessoal, que eu vou mostrar até essas cores aqui, ó. Que são as cores mais lindas que tem, olha. Tem no azul e tem no vermelho. Saindo no atacado pra vocês. Exclusivo pro pessoal do canal por apenas R$ 29,99. Pessoal, carregador turbo da AutoMax pra vocês. Esse aqui tem duas saídas USB, o cabinho é separado também e é 5.1, tá? O valor dele é de apenas R$ 6,99. Tem os três tipos. E agora eu vou mostrar pra vocês também, gente, a maquininha Dragãozinho, tá? Que não pode faltar a loja de vocês também. Essa aqui é sucesso, tá, pessoal? E tá saindo por apenas R$ 13,99 no atacado. Gente, fone de ouvido, se liga nessa promoção aqui, tá? Apenas R$ 1,50. Tem microfone também, tá? Inclusive tem várias cores, né, Beto? Olha aqui, gente. E da marca AutoMax, hein, galera? Importante lembrar pra vocês que essa marca é sensacional. E vamos lá, gente. Promoção de luminária G pra vocês. Isso aqui tá um sucesso de vendas, tá? Você que é lojista não pode faltar na loja de vocês. E ela tem também carregador por indução e tem LED, pessoal. E o diferencial dessa aqui é que ela é da marca Innova, tá? Qualidade total. E o preço, gente, apenas R$ 69,99 no atacado, tá? Garrafa térmica, gente. Essa aqui tem um amostrador digital, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Ela mostra a temperatura do líquido que tiver aqui dentro. Tanto frio quanto quente, tá bom? Vem na caixinha. E o valor dela, gente, apenas R$ 13,49. Não perde, tem várias cores disponíveis. Pessoal, agora olha só. Vem cá comigo, eu quero mostrar uma promoção pra vocês sensacional. Me acompanha aqui. E tem algo também, gente. Eu quero mostrar pra vocês a variedade que tem de cabos e carregadores aqui na loja. Olha só esse corredor, reflete de opções pra vocês, tá? Com fone E7. Olha só esse fone aqui, gente. Todo mundo conhece, pessoal, que vende muito na Sofia, Mercado Livre. E a venda garantida também. No atacado, ele tá saindo por apenas R$ 13,90, gente. Olha esse preço maravilhoso, exclusivo pra vocês. E vamos lá, Désio. Agora a promoção pra ele de lâmpada LED, é isso mesmo? Com certeza, gente. Aqui tem 10 lâmpadas LED da marca Black & Dec de 9 volts. O pacote com 10 é apenas R$ 24,99. Pra você ter uma ideia, cada lâmpada vai sair por apenas R$ 2,50. Barato demais, hein? Demais. E esse suporte pra TV aqui, gente, na promoção pra vocês, no valor de apenas R$ 9,99. E olha só que bacana esse suporte aqui, pessoal. Capinhas Android, gente. Com toda a linha Android disponível pra vocês lá na SOS. Tem vários modelinhos também. Saindo por apenas R$ 3,39. E se você comprar acima de 100 peças, vai sair por apenas R$ 2,99. Melhor ainda mais o preço. Agora a promoção pra vocês de película, gente. Películas 3D, todas de muita qualidade, tá? Aquela que não quebra fácil. E tá saindo no valor normal por apenas R$ 1,39 no atacado. Mas se vocês comprarem acima de 100 peças, vai sair no valor de R$ 1,29. Pessoal, e mais, eles também trabalham com brinquedos e são um grande fornecedor, tá? Muito forte também de brinquedo pra vocês. Então, se vocês quiserem, na próxima vez que eu vier até aqui na loja, eu gravo pra vocês também todos esses corredores de brinquedos e as promoções que estão imperdíveis também. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que o atacado mínimo dessa loja é de apenas R$ 300,00. Eles vendem somente com CNPJ, tá? Então, confere o site que vai estar aí na descrição pra vocês. E o número do WhatsApp também é só clicar no link que vocês vão ter acesso e podem fechar negócio aí com eles. Eu indico muito essa loja. Os preços, como vocês viram, são ótimos. E é isso, gente. Vai vir muitos mais vídeos dessas lojas aí pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!